Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em todos os corações vocês que nos acompanham através do canal Ebenezer Oficial para nós é uma honra, uma alegria sempre estar compartilhando a palavra de Deus com a sua pessoa com a família, com as famílias que estão esparramadas na face da terra e faça também o seu pedido de oração e compartilhe as mensagens do canal Ebenezer Oficial a cada dia para que a palavra chegue aos corações de outras pessoas queridos e amados irmãos, nesta noite nós vamos ler a palavra em Mateus 24, versículo 21 e diz assim a palavra do Senhor porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora nem tampouco haverá jamais veja que esta palavra é uma palavra impactante, é uma palavra poderosa e forte e ela vai se cumprir porque o próprio Jesus Cristo nos falou dessa palavra porque se nós olharmos, vivemos no tempo chamado graça o tempo chamado graça Jesus veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e nos deu autoridade para pregar e em seu nome expulsar os demônios e através da nossa fé, ele disse que obras maiores do que ele fez nós poderíamos fazer Jesus subiu ao céu, mas fez uma promessa que ele voltará e o evento que a igreja aguarda não é outro senão o arrebatamento da igreja vai acontecer o arrebatamento claro que o versículo que nós lemos aqui está falando de aflição está falando da grande tribulação você é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? porque muitos se acreditam que a igreja vai passar pela tribulação outros crer que a igreja não passará pela tribulação mas uma coisa eu vos afirmo nesta noite, nesse dia a hora que você ouvir esse vídeo que Jesus está voltando não importa se vai passar ou não o importante é quando a trombeta soar você está firme, firmado com o Senhor então veja que existe um processo arrebatamento da igreja tribunal de Cristo boldas do cordeiro com a igreja e na terra estará acontecendo a grande terrível tribulação e nesta noite eu quero falar da tribulação aqui nesse momento eu quero trazer a palavra para que você meu amigo, minha amiga não importa qual a sua religião não importa o seu credo religioso eu venho falar da palavra de Deus e uma coisa eu te digo se você estiver desapercebido preste atenção nesta palavra não saia desta mensagem até que ela termine para que você entenda o que é e o que vai ser a grande tribulação terminologicamente a bíblia similares ao termo grande tribulação existe palavras também que referem de outra maneira acerca da grande tribulação Mateus 24 fala que é a grande aflição versículo 21 do capítulo 24 de Mateus diz porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora não tampouco haverá jamais o versículo que nós lemos veja que será um dia de aflição também é conhecido a grande tribulação como um tempo de angústia como falou Daniel no capítulo 12 versículo 1 vamos ler alguns versículos para que você fique entendendo e fique bem apercebido que isto é a palavra de Deus não é a palavra do pastor Roberto veja o que diz Daniel 12 1 e naquele tempo se levantará migré o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo e haverá um tempo de angústia a qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo mas naquele tempo livra-se-á o teu povo todo aquele que achar escrito no livro da vida então entendamos que a grande tribulação também é reconhecido como um tempo de angústia também a Bíblia vai dizer em Lucas 21, 34 que a grande tribulação também pode ser vista como um laço olha o que diz o versículo 24 do capítulo 21 e cairão ao fio da espada para todas as nações serão levados cativos e Jerusalém será pisada pelo gentil até que os tempos do gentil se completem então será um laço tribulação será um laço para muitas pessoas porque esse mundo que aí está muito aparente, muito bonito mas nós sabemos que quando a trombeta soar a igreja for arrebatada dessa terra a grande tribulação vai se instalar na face da terra a tribulação em Marcos 4, 2 diz o dia do Senhor também é registrada como dia do Senhor a grande tribulação veja o versículo 2 do capítulo 4 de Malaquias olha o que está dizendo Malaquias 4, 2 mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, glória a Deus e salvação trará debaixo das suas asas e sereis, saireis e crescereis como bezerro cevado então esse será o dia do Senhor sonfonias 1, 15 diz ainda é um registro aqui sobre a tribulação para que você entenda dia de indignação aquele dia de indignação dia de angústia, de ânsia dia de alvoroço e de desolação dia de treva e de escuridão dia de nuvens e de densas trevas meus amados será um dia terrível dia de treva, de escuridão então dia da indignação também pode ser traduzido como grande tribulação veja que a palavra do Senhor ainda vai continuar dizendo fala que o dia da grande tribulação será dia de vingança olha o que diz Isaías 63, do 1 ao 4 quem é este? quem vem de Edom com veste extinta quem é este? é glorioso em sua vestidura e que marcha com a sua grande força eu que falo em justiça poderoso para salvar porque estar vermelha a tua vestidura e a tua veste como daquele que pisa uva no lagar eu sozinho pisei no lagar e dos povos ninguém se achavam comigo e eu pisei na minha ira como esmaga e esmaguei no meu furor e o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei todas as minhas vestiduras porque o dia da vingança estava no meu coração e no ano dos meus redimidos é chegado então o dia da tribulação também é conhecido como o dia da vingança meus amados hoje o Deus que nós servimos é um Deus de amor mas a Bíblia diz que chegará um tempo que ele será fogo consumidor não tem como escapar dessa realidade nós estamos vendo ainda para fechar aqui o termo tribulação em Apocalipse 3.10 que fala que é a hora da tentação ou provação como guardaste a palavra da minha paciência também eu guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra por isso eu digo que nós que cremos na palavra do Senhor nós somos pré-tribulacionistas porque nós cremos no arrebatamento antes que a terra entre em conflito antes que o anticristo comece a operar na face da terra porque a palavra de Deus está nos dizendo como guardaste a palavra da minha paciência eu também guardarei na hora da tentação que arde e vim sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra então o Senhor vai nos dar o livramento creia no Senhor então está aqui algumas palavras referindo-se a grande tribulação hora da tentação hora da provação prepara o teu coração fica firme com Jesus porque a trombeta vai soar no sentido etimológico do termo tribulação a palavra tribulação significa literalmente comprimir com muita força uvas comprimidas no lagar como está na palavra de Deus em Apocalipse 19,11 versículo 16 a tribulação vem do latim tribulum que quer dizer apertar olha aí tribulação será um momento de aperto será um momento de angústia de dor de desespero densas trevas tristezas dores o homem morderá a sua própria língua de dor o sofrimento será muito grande então é momento da gente se acordar a gente despertar porque Jesus está voltando veja o que Apocalipse 19 do 11 a 16 diz e vi o céu aberto e eis que um cavalo branco que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro e ele julga e peleja com justiça e os seus olhos eram como chama de fogo sobre a sua cabeça havia muitas diadema e tinha um nome escrito e ninguém sabia se não ele mesmo e estava vestido de uma veste salpicada de sangue e o nome pelo qual se chama palavra de Deus e seguia os exércitos que há no céu e os cavalos branco vestido de linho fino branco e puro 15 e da sua boca saia uma espada aguda para ferir as nações e ele as regerar com vara de ferro e ele mesmo é quem pisa o lagar do vinho e do furor e da ira de Deus todo poderoso e nas veste e na sua coxa está escrito este nome rei dos reis senhor dos senhores vigiai pois em todo o tempo orando para que sejais havido por digno e de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do filho do homem esse dia será dia de dor de angústia de tristeza pois o inimigo há de oprimir as pessoas na face da terra há de pisar as pessoas na face da terra meus amados e queridos irmãos ore ao senhor para que você que sua família suba no arrebatamento vamos orar a Deus com fé para que Deus pela tua rica imensa misericórdia possa nos salvar desses dias tenebrosos que virão sobre a face da terra então em nome do senhor Jesus Cristo fica firme fica na presença do senhor porque o dia do senhor está chegando o dia do aperto o dia da angústia o dia que muitos se lamentarão gritarão correrão de um lado para o outro mas será tarde demais a hora é agora o momento é já então abrace esta oportunidade e receba esta palavra mas se você é a igreja de Cristo fiel não passará pela grande tribulação profeticamente se a gente olhar Noé e sua família eles foram livres antes que viesse o dilúvio eles presenciaram as agonias as dificuldades mas antes que o mal viesse eles foram livres lembra de Enoque arrebatado lembra de Ló e as suas filhas quando Sodomas e Gomorra foram destruídas e eles foram preservados foi tirados daquela situação onde eles seriam eliminados também ilustra com muita verdade que Deus preserva Deus vai preservar o justo da destruição por isso eu disse que nós somos pré tribulacionista porque nós cremos que antes que esse mal se instale antes que esse mal venha Deus Deus há de tirar a igreja da face da terra Jesus disse que vigiarmos aos que vigiarmos aqueles que vigiarem escaparão Lucas 21 36 Apocalipse 3 10 vai estar dizendo que aqueles que vigiarem escaparão mas veja aqui como está escrito em Lucas 21 36 o que está dizendo vigiai pois em todo temporando para que sejais havido por digno e de evitar todas essas coisas que há de acontecer e de estar de pé diante do filho do homem o segredo é esse irmão pastor Roberto quando vai acontecer o arrebatamento eu não sei a hora e nenhum dia mas uma coisa eu te digo vigiai porque essa é a recomendação se nós não presenciarmos a trombeta tocar e nós formos chamados por Jesus enfrentarmos a morte esteja em vigilância porque esse essa é a única saída da igreja vigiar de dia e de noite cremos que a manifestação do anticristo só acontecerá quando a igreja for tirada da face da terra irmãos porque em 2 Tessalonicenso 2 7 8 e 14 olha o que vai dizer porque já o mistério da justiça opera somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado olha aí e então será revelado o inico o anticristo a quem o senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda para o que pelo nosso evangelho vos chamou para alcançar a glória a glória de nosso senhor e salvador Jesus Cristo então percebemos que cremos nisso irmão que a manifestação do anticristo só acontecerá quando a igreja for tirada da face da terra é a palavra de Deus que está dizendo o ensino de Jesus queridos e amados irmãos em Lucas 21 do 25 ao 36 deixa bem claro que o destino da igreja é escapar do cartigo que o mundo vai sofrer vamos ler esses versículos é só para você entender o que é a grande tribulação Lucas 21 25 ao 36 e haverá sinal no céu na lua nas estrelas e na terra angústia das nações e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas vai ser terrível aquele dia 26 o homem desmaiando de terror a expectação das coisas que sobrevirão ao mundo por quantos poderes do céu serão abalados misericórdia e então verão vir o filho do homem nas nuvens com poder e grande glória 28 ora quando estas coisas começarem a acontecer olhai para cima e levantai vossas cabeças porque a vossa redenção está próxima disse-lhe uma parábola olhai para a figueira para todas as árvores quando já começam a brotar vós sabeis vós mesmo que vende que está perto já o verão assim também vós quando verdes acontecer essas coisas sabeis que o reino de Deus está perto em verdade eu vos digo que não passará essa geração até que tudo isso aconteça passará os céus e a terra mas a minha palavra não hão de passar em nome de Jesus serão dias de difícil dias de dificuldade mas os sinais estão acontecendo o amor tem se esfriado olha como Jerusalém está vivendo uma guerra uma guerra que não tem fim e isso é o que o sinal que Jesus está voltando o sermão profético continua a vigilância dizendo olha bem o que diz ainda no versículo 34 e olhai por vós para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria e de embriaguez e dos cuidados da vida e vem a voz de improviso aquele dia meu Deus porque virar como um laço sobre todos todos os que habitam na face da terra aí Jesus vai fechar no versículo 36 dizendo vigiai pois em todo o tempo orando para que sejais havido por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do filho do homem ele vai voltar e ele virá só não ver quem não quer os sinais estão por toda parte escândalo falta de amor morte desastres naturais desastre em todas as esferas doenças pertes enfermidades e o povo não quer acordar para a realidade mas infelizmente aquele que não participar do arrebatamento aqueles que não se decidirem hoje a servir ao Senhor estes terão que enfrentar a terrível severa grande tribulação então em nome do Senhor Jesus pense na palavra que você ouviu aqui pense na palavra porque hoje muitos querem pregar sobre prosperidade muitos querem trazer palavras que vai amassagear o seu ego mas eu venho nessa noite como um profeta de Deus para te alertar como profetas no passado fizeram acorda desperta porque Jesus está voltando só para dizer que eu tenho quase eu tenho aqui uma certeza total que a igreja não passará pela grande tribulação porque Paulo nos seus ensinamentos ele enfatiza que a salvação da igreja vai ser algo surpreendente e a igreja não terá que passar pela grande tribulação olha o que diz em 1 Tessalonicenses 1 do 10 5 a 9 vamos ver o que vai dizer o versículo 10 esperar do céu o filho do homem a quem ressuscitou dos mortos a saber Jesus que nos livra da ira futura olha bem nossa esperança é Deus porque Deus não nos destinou para a ira mas para aquisição e da salvação por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Deus não nos destinou para a ira queridos e amados irmãos Jesus é a nossa única esperança não existe outra opção não existe outra saída não é uma questão de escolha é a única saída que se chama Jesus Cristo de Nazaré então pense nessas palavras eu falei aqui sobre um tema chamado tribulação te mostrei na Bíblia vários versículos várias situações e isso vai acontecer mas antes que aconteça a grande tribulação eu tenho certeza que a igreja vai ser tirada da face da terra que o Senhor te dê força que o Senhor te dê graça que o Senhor sustente você e sua casa firmes na presença do Senhor porque o dia mau vai chegar e quando esse dia mau chegar na face da terra muitos vão lamentar e dizer porque eu não ouvi a palavra porque eu não me rendi ao Senhor Jesus mas enquanto há vida há esperança Deus abençoe você e a sua casa e fica com esta palavra e reflita bem que Jesus vai voltar para buscar o teu povo Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe